O verão chegou em força à cidade de Braga com o programa As de Verão que traz até ao final do mês de agosto várias atividades culturais. Em que é que se baseia esta programação dos As de Verão que começou agora em julho e termina no final de agosto? Sim, é a programação de verão do município de Braga que tem um conjunto de iniciativas das diversas áreas artísticas e que decorre desde, como disse, desde o dia 1 de julho até ao dia 31 de agosto. Portanto, vamos ter teatro, esta semana temos o Mi Marte vamos ter Cirque e Artes de Rua com o nosso Vô de Vila vamos ter o nosso Festival Este Oeste que também promove bandas locais vamos ter a nossa Biblioteca de Jardim também ativa com várias atividades para todas as idades temos também o nosso Festival Internacional de Folclore que vai decorrer também aqui na Praça Municipal agora no final de julho temos o Braga Blues, portanto temos aqui uma programação recheada para todas as idades e de diferentes áreas artísticas Temos aqui na cidade de Braga durante oito dias o Mi Marte o que é que é isto? Que peças de teatro é que vamos poder ver durante estes dias? Estes restos de dias? Bem, aqui a ideia que eu tenho eu sou participante neste Festival da Peripécia Teatro e somos muito assíduos já há mais de cinco anos há cinco anos consecutivos que vimos aqui ao Festival a ideia que tenho é que é um Festival que promove espetáculos de teatro popular de qualidade e nós ficamos muito gratos com isso porque entendemos que o teatro deve chegar a toda a gente nós fazemos, pela nossa parte, fazemos esse esforço e festivais como este parecem-nos muito interessantes para desenvolver um trabalho de proximidade desta arte do teatro com o público e também das companhias e dos projetos que vão nesse sentido de levar também o teatro a um público alargado De facto, esta é uma programação também já consolidada porque de facto aqui os bracarenses e quem nos visita está à espera de vir a Braga e que aconteça algo Braga é cultura, Braga é cultura todo ano e portanto, no verão, as pessoas também podem desfrutar da atividade cultural do município de Braga aqui na cidade de Braga Se quiser ver mais conteúdo deste género siga-nos nas nossas redes sociais ou então no nosso site diariodomingo.pt E aí E aí E aí Obrigado.